Eita, cuzão! Jogos com os melhores preços e as melhores promoções é só na Bandal Stars. Confere aí, clã! E se eu errar um tiro, eu tenho que me matar. Então vamos começar agora a série. Tá valendo a parte de agora, tá valendo. Se eu errar o tiro, eu tenho que me matar. Então vamos lá, tô 6-1 já aqui. Nossa, errei o tiro. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me matar. O cara me matou já, muito bem. Se eu errar o tiro, eu tenho que subir aqui em cima e pular lá embaixo e me matar a mim mesmo. Então vamos lá, galera. Erro 0 é o nome da série. Vamos tentar continuar essa série aí. Uma série que eu vi no canal do Samuka. Então se você não conhece o canal do Samuka, na descrição do vídeo aí, o canal do Samukin Extreme. Ah, velho. O cara tá apelando naquela arma do cão, mano. Olha lá, cuzão, o cara falou. Olha lá, mano. Olha lá, que bar... Errei já o tiro, então eu vou me matar logo pra não ter mais perigo. Ah, errei o tiro, mano. Na moral, eu tenho que me concentrar, mano. Vamos lá. Vou me matar, não consegui morrer. Me mata mesmo, me mata. Me mata, mano. Eu mereço, cara. Eu errei o tiro em você. Me mata, mano. Me mata, cara. Mano, como assim você não quer me matar, mano? Me mata, velho. Mano, me mata, velho. Muito bom, cara. Obrigado, velho. Até aqui. Galera, a minha voz tá zoada. Eu tô com uma gripe, é criando a maldita. Então, a minha voz tá meio zoada mesmo, tá foda. E vamos lá. Erro 0. Vamos tentar agora focar aqui sem errar. Ah, mano. Ah, não, John. Você tá zoando. Tô trolando, John, com essa arma do cão, mano. Vamos lá. Vamos lá. Foco naquela escarrada que você dá agora por causa da gripe. Passar aí o... Tem que jogar a mirada. Ah, mano. Ó, já errei um tiro, mas... Vamos lá. Vamos continuar. Depois eu me mato aqui pra compensar. Acertei mais um. Eu tô jogando com medo agora, velho. Não vou mentir. Eu tô jogando com medo de errar o tiro e vou me matar porque eu faleci, né? Vou me matar pra compensar já que eu errei o tiro. Quando eu erro o tiro eu tenho que me matar. E vamos lá. Vou jogar focado, mano. Não é mais focado. Não posso errar uma bala. Ah, não, cara. Nossa, o cara tá lagado, mano. Ah, não conta, não. O cara tá lagado, mano. Eu mirei no cara. Quando eu atirei, o cara transportou. Ah, não, cara. Ah, ele tá tecando também, mano. Ah, não, velho. Que eu me matar de novo. Ah, o cara me matou. Muito obrigado, John. Que merda, mano. Vamos lá. Eu tava achando que essa série ia dar bom, cara. Mas eu acho que vai dar ruim, hein. É bem difícil você não errar um tiro, tá ligado? Ó, eu tenho que jogar bem mirado, hein. Ah, não, cara. Acertei. Vamos lá. Ó, compensei já. Acertei mais um. Vamos lá, vamos lá. Eu errei o primeiro tiro, mas vamos compensar porque o cara tá lagado. Aquele cara tava lagado. E vamos lá, ó. Nossa, eu tô muito nervoso, velho. Tô com receio de atirar e errar o tiro. Ó, não tô errando nem o tiro, hein. Vamos lá, boa, moleque. Vamos lá. 13 barra 9. Eu tô com medo de atirar e errar o tiro, tá ligado? Por isso que eu tô demorando pra atirar, mano. Vamos lá. Ah, não, velho. Acertei. Mas eu errei o tiro, então eu vou ter que me matar mesmo. Ah, cara. Agora eu vou atirar também aí, mano. Vou ter que me matar mesmo. Aventei mais um aqui. Vamos aumentar um pouquinho meu freg antes de me matar. Tá vendo o cara atirando aqui. Ah, mas obrigado. Obrigado, Solano. Você evitou de eu me matar. O cara tá comendo que cai esse cara aí. Vou dar 9 porque eu acho que é o cara que tá com essa arminha do cão. E eu não tô gostando muito dela. Peguei mais um aqui. Vamos lá. Ai, cara. Tô com receio de atirar, mano. Ah, tecou, mano. Ah, peraí que tecou, velho. Ah, isso aqui... Ah, não. Isso aqui vale matar na faca porque eu tequei, mano. E todo mundo que me... Ah, não. Como que eu erro? Eu mereço me matar. Eu vou me matar. Me teca aí. Me mata, mano. Me mata, mano. Eu quero que você me mate, cara. Você vai me matar, não? Me mata, mano. Como assim, mano? Vem cá, mano. Me mata aqui. É o quê? É o quê, maluco? É o quê? Tira o realm de maluco? É o quê, maluco? É o quê, maluco? Oi, galera. Tudo bem com vocês? Oi, galerinha. Vamos lá, clã. Ó, eu tô em top frag ainda com o erro zero na série. Não posso errar um tiro. Vamos lá, vamos lá. Você fica meio que com medo de atirar, tá ligado? Você não fica querendo atirar toda hora. Quando eu jogo, tipo, ó. Eu vou devagarzinho assim, ó. Pra não errar tiro. Vamos lá. Vamos devagarzinho. Vamos atirando aqui. Erro zero. Vamos aqui, devagarzinho. O cara tá com uma smoke aqui. Ele vai vir aqui. Não! Errei. Errei, errei, errei. Mas eu vou fazer um frag antes de me matar. Pera aí. O cara me decou aqui. Vou me matar? Não, não ia me matar, mano. Obrigado, ele me matou antes. Eu já ia pro lado ali de cima e falecer. Vamos continuar com a série, hein. Peguei um. Peguei mais um. Peguei mais um. Peguei mais um. Vamos lá. Erro zero, hein. Erro zero, erro zero. Vamos lá, clã. Vamos lá. Calmou. Nossa senhora. Que isso, hein. Pra que essa violência. Ó, tamo 26 barra 3 ainda. Mesmo eu com receio de atirar. Imagina se eu tivesse atirando, tipo, sem ter medo de errar. Mas eu tô meio que com medo de errar a bala. Então, eu tô atirando com mais calma. A bala não saiu. Agora saiu sim. Ó, errei, mano. Que merda. Vou me matar. Ah, mano. Oh, boludo. Vamos se matar. Vamos se matar. A gente não pode errar. O nome da série é Erro Zero lá, amigo. Tudo bem? A gente passa por lá, mano. Deixa eu ir pular, velho. Eu não quero tirar kill, mano. Eu quero me matar. Vamos lá, time. Deve ter um cara aqui. Cadê, 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 cadê? Mataram. Ah, não, cara. O tiro mais fácil eu erro. Vou me matar. Não vou dar freg pra ninguém, não, cuzão. Vamos lá. Tamo 28 barra 15 agora. Que eu vou me matar agora. Se ninguém me matar antes. Vai, Beli. Vai. Nossa, cuzão. O cara me aparou, mano. Arrombado. Vamos lá. Batei mais um aqui. Vamos lá. Ah, nossa, cuzão. Nossa, não valeu porque o tiro passou entre as pernas. Então não valeu. Rega é clara. Ah, Berg. Nossa, mano. Vocês estão com sorte. Vocês estão com sorte que eu tô atirando uma bala por vez, tá ligado? Eu não tô atirando um monte de tiro de uma vez. Ah, já errei, mano. Ah, não. Vou matar esse aqui. Você que quer vir na faca, né, ousado. Vou te matar, ousado. Ah, mano. Já faleci, velho. Vamos lá, clã. 31 barra 17. Tirando as vezes que a gente se matou mesmo. Vamos lá. Pegamos mais um aqui. Mais outro aqui no ar. Nossa, cuzão. Ah, mano. Esse cara que vem na faca não vale. Por quê? Já errei o tiro. Vamos lá. Vamos se matar, mano. Ah, não, cara. Deixa eu passar aqui, amigo. Nossa, sai da frente, mano. Obrigado. Você me matou. Sem olhar novinha. 34 barra 18. Pegamos mais um aqui. Não podemos errar um tiro. Então vamos com calma. Então vamos com calma. A gente não pode errar um tiro. Vamos com calminha. Vamos com calminha. Não podemos errar um tiro. É, erro zero. Erro zero, amigo, boludito. Não. Ah, tecou, cara. Ah, mano. A bola passou por dentro do gordão, mano. Vamos lá. 38 barra 19. Ah, não, cara. Eu tô com medo de atirar. Tô com receio de atirar e errar. Por isso que eu fico esperando muito tempo. E o cara acaba me matando, né? Ah, já errei, mano. Ah, velho. Que merda, mano. Me matar. Antes eu vou matar esse cara que eu mato na faca. Que derrombado aqui. Toma na sua boca aí. Tá derrombado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, clã. Gripezinha criana. Sempre bom, né? E mais um. Nossa, tô com... 14 barra... 40 barra 20. E é porque eu tô dando um tiro por vez, né, mano? E o freg não tá tão ruim. Ah, mano. Estuprado na faca. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Mano, se eu tivesse jogando normal, tipo, Sem medo de atirar, Eu acho que eu estaria com mais de 50 de freg. Mais de 60 de freg, mano. Só que eu tô com... Ah, mano, não, não. Eu tô com muito... Nossa, eu tô... Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Chega de desculpas. Eu tenho que jogar muito mirado. E eu não costumo jogar muito mirado, mano. Eu já sei, basicamente, Mais ou menos, Onde que a bala vai entrar, tá ligado? Quando eu atiro sem... Meio que sem olhar. Ih, eu já errei o tiro mesmo. Já vou me matar mesmo. Ah, mano. Não gostei dessa série muito, mano. Obrigado por me matar. Galera, comenta aí se você gostou da série. Já deixa o seu like para fortalecer no vídeo. Passa aí na Joby, Que é a parceira do canal. Se você tá precisando de algum equipamento gamer, Indico a lojinha Joby, Que é a parceira do canal. E eu errei o tiro nesse cara animal. Meu Deus, eu não consegui atirar assim com mira. Eu atiro mais assim, mano. Que é que eu... Olha o que eu vou matar esse cara, ó. Vou me matar agora, Porque o cara... Que eu errei o tiro, então... Vou me matar. Nossa, eu não gastei vida. Como assim? Vou me embora agora. E vai que a falta 5 kills para acabar, Habergen. Falta 5 kills para acabar, E eu vou pular daqui. Faleci. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 5 kills para acabar. Vou pegar mais um Boludito aqui. Cadê Boluditos? Peguei um. E acabou, galera. Terminando os 45 barra 27. Eu acho que o frag foi bom. Eu tava com receio de atirar e errar o tiro. E essa é a série. Erro zero. Erro zero por cento. Espero que você tenha curtido. E se você curtiu a série, Quer que essa série continue, Deixa aquele seu like no vídeo, Que ajuda pra caramba. Aquele seu like fortalece pra caramba o canal. Então deixa aquele seu likezinho. Não custa nada. E ajuda pra caramba o canal. E comenta aí se você curtiu a série. Espero que tenham gostado. Valeu, falou. Fui. Fui.